O Jornal Nacional está completando 50 anos e isso só é possível porque a Globo e o jornalismo da Globo estão presentes em todo o Brasil com as nossas emissoras afiliadas. Em homenagem a essas emissoras, para celebrar os 50 anos, nós estamos trazendo a cada semana apresentadores, colegas nossos de cada estado brasileiro. Amanhã, por exemplo, o Jornal Nacional vai ser apresentado pelos colegas Thaís Lopes e Tiago Rogê. Thaís, bem-vinda. Bem-vindo. Obrigada, bom, né? Parabéns por estar aqui representando o seu estado e a você também, Tiago. Bem-vindos. Oi, Tiago. Tudo bem? Tudo bem. Vamos tomar os lugares? A mesa já parou até de girar, hoje ninguém tropeça. O Tiago Rogê está aqui representando o Tocantins. O Tocantins é o estado mais jovem do Brasil. Foi criado com a Constituição de 1988. Antes, o território fazia parte de Goiás. Quase um milhão e seiscentos mil brasileiros vivem aqui. O Jornal Nacional chega até eles pela TV Anhanguera. A agropecuária responde por mais da metade da riqueza produzida no estado. E Palmas é a capital com o maior ritmo de crescimento populacional do país. Uma cidade planejada, cercada pelo lago que nasceu da construção de uma usina hidrelétrica. Dois biomas se encontram no Tocantins. Cerrado e Floresta Amazônica. Aqui fica o Parque Estadual do Jalapão. Com suas cachoeiras, rinhos de água cristalina, vervedouros, essas nascentes de rio, piscinas naturais e um deserto no meio do Cerrado. Gente, vão todo mundo para o Tocantins, né? Aqueles imagens do Jalapão, que linda. É muito lindo, né? E a presença da Thais Lopes aqui nos permite agora ver as belezas do estado do Ceará. Terra da Luz. Foi assim que a então província do Ceará ficou conhecida, quando aboliam a escravatura quatro anos antes do restante do país. Os mais de nove milhões de cearenses veem o Jornal Nacional pela TV Verdes Mares. O Ceará se desenvolveu a partir do interior, com a pecuária e o cultivo de algodão. Quase 90% do território são cobertos pela caatinga. Incentivos públicos atraíram indústrias para o estado, que exporta aço, equipamentos para geração de energia eólica e calçados. Na região metropolitana de Fortaleza, fica o porto do Pecém, um dos maiores do Nordeste. Juazeiro do Norte recebe milhares de romeiros que homenageiam o Padre Cícero e Nossa Senhora das Dores. O Ceará também é um dos pontos turísticos mais procurados do Brasil. Atrai visitantes para a sua costa marcada pelas falésias e dunas de praias, como Jericoacoara e Canoa Quebrada. Lindo o Ceará. Thais, vamos fazer o seguinte. Você vai contar agora para o Brasil inteiro por que é que os cearenses te conhecem tão bem. Então, Boni, eu dou bom dia para o meu Ceará. Quem me conhece, brinca até, que eu acordo antes do galo cantar, que é muito comum no interior do estado. Então, eu acordo e chego na TV ainda de noite, assim como boa parte da equipe do Bom Dia Ceará. E a primeira coisa que a gente faz lá na TV Verdes Mares, no Bom Dia especificamente, é decidir o que vai ao ar naquele dia. Então, é um processo muito democrático, todos da equipe participam. Normalmente, a gente vê até no dia anterior e no mesmo dia, é claro. Você já prevê o que vai ser a pauta no dia anterior e também tem a reunião do dia. Exatamente. E isso é feito de madrugada. A nossa reunião, a gente está ainda quase dormindo, acordando, despertando. E depois dessa reunião, o resultado disso tudo é ao vivo. Praticamente todo jornal, todo Bom Dia Ceará é ao vivo. Nós temos equipes espalhadas em Fortaleza, na capital, na região metropolitana. Nós também temos no interior do estado. Então, eu diria que até 90% do jornal ao vivo. E as nossas equipes atentas aos fatos que merecem a atenção dos cearenses, nas primeiras horas do dia. Então, o que pode mexer com a rotina das pessoas, a gente tenta dar em primeira mão. E sempre com a participação do telespectador, o que é sempre muito legal. A pessoa está ali acordando, no caminho de casa, do trabalho, enfim. E aí, no caminho, vê uma imagem, um acidente de trânsito que vai dar um nó no fluxo de veículos ali. Faz uma imagem e manda para a gente. Vídeos de colaboração. Isso. E, Tiago, conta para todo mundo como é que é a sua rotina. Bom, é uma delícia fazer o Jornal Anhanguera, a primeira edição. Porque a gente está perto das pessoas o tempo todo. É um jornal com uma linha editorial muito comunitária. E a gente quer mostrar os problemas, aquilo que está deixando a vida das pessoas mais difícil e cobrar possíveis soluções para que a vida do Tocantinense fique mais fácil. E eu tenho que dizer que eu tenho uma equipe fantástica, viu? Pessoas que estão junto comigo e pessoas que se importam com outras pessoas. E é isso que a gente faz no Jornal Anhanguera, a primeira edição. Falar de... Olhando no olho do Tocantinense, mostrando os serviços. A gente também tem muita participação do telespectador. A gente usa o tempo todo, os vídeos colaborativos. Isso ajuda a gente a fazer um jornal com mais a cara do Tocantinense. Claro, não se faz jornalismo de TV sozinho, né? A gente não vai dizer isso. Sobretudo o jornalismo comunitário, que é a característica dos jornais que vocês apresentam. Eu queria saber aqui da, possivelmente, caçula de todos os nossos apresentadores nesse período de celebração, a Thaís, como ela recebeu essa notícia de que ia trazer tanto talento e juventude para a mesa do Jornal Nacional. Ah, Bona, como é que eu fico recebendo essas palavras de você, né? Então, eu posso ser a caçula ou uma das caçulas, né? Que fez o projeto dos 50 anos do JN. E, pode parecer clichê, mas eu quase tive um piripaque. Lá no Ceará, você sabe o que é piripaque? Eu acho que todos sabemos. A gente aqui tem alguns de vez em quando. É, imagino. Então, eu quase tive um piripaque. Realmente, eu estava num shopping quando eu recebi a notícia de um colega, Luiz Esteves, que apresenta o Praça 1. E ele me mandou a mensagem e eu fiquei em choque, porque eu acho que essa é a sensação de muitos que estão participando, né? Quando que vai passar pela nossa cabeça? E nós estaríamos aqui, de frente para a Renata Vasconcelos, de frente para o William Bonner. De frente para o Brasil inteiro, não é verdade? De frente para o Brasil inteiro. Acho que isso é o mais importante. E foi um choque, mas foi uma felicidade muito grande, né? Coitada da minha mãe, gente. Coitada da minha mãe foi parar no setor médico do trabalho. Ela deve estar feliz de te ver agora também. Ela deve estar muito feliz, com certeza. E aí, pronto, uma felicidade enorme, uma responsabilidade. Eu acho que mais que um reconhecimento profissional, apesar de eu ter meus 29 anos, eu acho que eles estão de vida, de que nada é impossível. É você fazer a sua parte que os caminhos vão se abrir. E olha para onde os caminhos me levaram. Até vocês, e isso vai ficar aqui e aqui também, com certeza. É um prazer para a gente. Tiago, ao longo de todas essas semanas, a gente tem recebido apresentadores, jornalistas, de tantos estados brasileiros. O que mais te chamou a atenção ao longo desse projeto? Olha, esse projeto, ele é incrível. É trazer o Brasil para dentro do Jornal Nacional. E, olha, eu tenho 32 anos, mas desde que eu me entendo por gente, eu assisto o Jornal Nacional. Pois é, você assiste, porque, na verdade, o Brasil está sempre dentro do Jornal Nacional. Mas eu acho que o valor desse projeto é trazer para a bancada de apresentadores do JTN. É isso, Boné. E eu lembro claramente da hora do jantar. Oito e meia da noite é a hora de jantar e é a hora de assistir o Jornal Nacional. Então, isso, inclusive, me fez querer ser jornalista. Estar aqui hoje, inclusive, é a realização de um sonho. Não fica nem palpável ainda a gente dizer isso. A gente fica sem palavras, exatamente, porque é como se a gente fosse escalado, acho que uma comparação que o brasileiro vai entender bem, é como se a gente fosse escalado para a seleção brasileira do telejornalismo aqui. É, exatamente. Nós nos sentimos honrados com a visão que vocês têm disso, porque também, cá para nós, é a visão que nós temos do Jornal Nacional também. A nossa responsabilidade, o nosso carinho por esse produto. Agora, eu devo dizer, vocês já notaram, essa mesa gira. Amanhã, ela vai estar girada para aquele lado, vocês vão estar do lado de cá e vão brilhar, como tem brilhado todos os nossos colegas que estiveram aqui celebrando os 50 anos. É hora de a gente se despedir. Eu vou começar por aqui. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite e até amanhã. Uma boa noite. Jornal Nacional Oferecimento Crefisa Chega de levar lanceira, tenha mais dinheiro agora. Contrate seu empréstimo. Crefisa, mais do que você imagina.